Olá, no vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer uma plaquinha para organizar linhas, aquelas linhas de meada, e eu uso bastante aqui em casa essas plaquinhas para organizar fitas. Eu estava precisando muito de umas plaquinhas, as minhas compradas de plástico não tinham acabado, e eu resolvi fazer as minhas aqui para me socorrer, para terminar de organizar as minhas fitas. Eu vou deixar depois aqui no final do vídeo a foto da plaquinha feita de papel e da plaquinha comprada, aquelas de plástico. Para desenhar a plaquinha, nós vamos usar basicamente a ferramentinha aqui, retângulo. Então, eu vou desenhar o retângulo aqui, que é o tamanho padrão das plaquinhas, 2,7 de altura por 3 centímetros de largura. Eu desenhei um quadrado aqui com a ferramenta retângulo, e agora eu vou vir aqui dimensionar ele para que ele fique do tamanho que eu preciso. Então, não tem necessidade de você já vir e ter dificuldade aqui de desenhar no tamanho certinho. Então, é só vir aqui na ferramentinha dimensionar, tirar a opção, tirar o tique aqui do bloqueio de aspecto, e vir aqui colocar de largura, eu preciso que ela tenha 3 centímetros, vou colocar 3 centímetros, e de altura, eu preciso que tenha 2,7. Vou aumentar a visualização, vou arrastar aqui para o meio. Feito isso, eu vou vir aqui na ferramentinha de desenhar um retângulo com bordas arredondadas, vou selecionar essa opção e vir criar aqui um retângulo. Esse retângulo aqui, eu preciso que ele tenha 8 milímetros por 3,7. Então, eu vou vir aqui, 3,7 por 0,8. 0,8. Feito isso, eu posso vir aqui, o retângulo selecionado, e vir aqui e deixar mais redondinho ou não. Esse elemento aqui que eu acabei de desenhar, eu vou precisar de duas partes dele para fazer o detalhezinho em cima e embaixo. Então, eu vou vir em objeto, replicar à esquerda, e vou colocar aqui na visualização. Aqui, como eu fiz um pouquinho maior, vou selecionar tudo, vou vir na ferramenta, alinhar. Vou vir aqui na terceira opção, alinhar ao centro. Ele alinhou aqui para mim, para que ele fique certinho. Eu vou subir um pouquinho, usando aqui minha seta mesmo, para que ele suba um pouquinho. Eu já fiz ele alguns milímetros, um pouquinho maior. Vou vir aqui na ferramenta, modificar, fundir. Ele fundiu tudo aqui para mim. Só que eu preciso que ele fique com um furinho aqui, como é essa plaquinha tradicional. Esse furinho da plaquinha tradicional, ele é um pouquinho menor do que 5 milímetros. Ele é 3 e alguma coisa. Então, eu vou deixar o meu aqui com 5, porque caso eu queira colocar um ilhós depois, usar uma argolinha, eu consigo usar. Então, agora eu vou desenhar aqui um círculo com a ferramenta em elipse. Vou vir aqui na opção dimensionar, tirar o bloqueio de aspecto. Eu quero que ela fique com 5 milímetros aqui. Então, eu vou alterar os dois, colocar aplicar. Vou vir aqui selecionar, vir na ferramenta alinhar. Alinhar ao centro, a terceira opção, ele alinhou. Alinhar acima. Alinhou aqui. Mas eu não quero que ele fique aqui, porque ele ficou muito na borda. Então, eu vou descer um pouquinho aqui, alguns milímetros. Usando a setinha do teclado, vou selecionar tudo novamente. Eu poderia só agrupar e deixar assim, mas eu prefiro vir aqui na ferramentinha modificar e subtrair. Porque aí, se eu quiser vir aqui e pintar para fazer o print e cut, eu consigo pintar. Tá joia? Nas plaquinhas tradicionais que você encontra aí para comprar, para colocar linha, ela tem um cortezinho aqui e um cortezinho aqui. Nessa minha, como eu vou usar para fita, eu não vou fazer o corte. Mas eu vou mostrar para vocês como fazer aqui. Tá joia? Eu vou vir aqui mais ou menos na direção aqui, basezinha lateral dela aqui. Vou vir e fazer um detalhezinho aqui. Posso vir aqui objeto. Replicar. À direita. Objeto. Espelho. Virar horizontalmente. E vou vir posicioná-la aqui. Certinho aqui onde eu quero que ele corte, ele vai cortar aqui. Aqui eu posso agrupar. E fazer o corte aí da minha plaquinha. Mas aqui no meu caso, eu não vou usar com esses cortezinhos, porque eu não vou usar para colocar linha. Eu vou usar para colocar fita. Então, eu vou tirar esses dois cortezinhos aqui. Como eu aqui, as minhas plaquinhas plásticas são brancas, eu vou deixar branco mesmo e vou cortar no papel offset de 300 gramas. O papel que eu estou usando é lá da Lavoro Papel. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. Então, a minha dica de hoje era essa. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você está assistindo aqui pelo Facebook, curte. deixe a sua opinião, que é muito importante para mim. Compartilhe com seus amigos. Marque aquela amiga que quer aprender a desenhar aqui no estúdio. Se você está vendo aqui pelo canal, deixe o seu comentário aqui. E deixe as sugestões de vídeo. Vou ter o maior prazer de fazer vídeos para você. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, curte. Compartilhe com os amigos. Não deixe de se inscrever no canal. Beijocas. Tchau.